Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses capítulo 1º versículo 9 Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos idos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro Tema desta mensagem Arrependimento A característica do evangelho é a simplicidade Quando o apóstolo Paulo declarou ao carcereiro de Filipos os termos da salvação disse apenas Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo Atos 16 e verso 31 O apóstolo Pedro falando sobre o mesmo assunto afirmou Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos Atos 4 verso 12 Nenhum outro a não ser o de Jesus Cristo Os pecadores confrontados com a necessidade da salvação frequentemente se deixam confundir com a simplicidade da salvação oferecida por Deus Satanás não podendo subtrair coisa alguma das condições ou do plano da salvação porque Deus já reduziu este plano e essas condições ao mínimo irredutível Ele só pode confundir a mente dos pecadores Adicionando alguma coisa e não subtraindo Se Deus tivesse imposto condições para a salvação Satanás poderia anular essas condições e impedir os homens de alcançar a salvação Mas desde que não há condições E a salvação é um fato simples cuja única condição é crer O método usado por Satanás para enganar os homens tem sido de fazer acréscimo a simplicidade do Evangelho É por essa razão que muitos pregam a salvação pela fé e boas obras Ou salvação pela fé e batismo Ou salvação pela fé e pertencer a uma igreja Ou ainda salvação pela fé mais arrependimento Todas essas são tentativas para perturbar a mente do homem que precisa ser salvo em relação ao ponto focal e ao plano básico da redenção É nossa intenção falar a doutrina do arrependimento Isto tem grande importância pelo fato de tantas mentes virem sendo confundidas quanto a simplicidade da salvação pela deturpação do ensino das escrituras a respeito desta importante doutrina Confiamos que o ouvinte descobrirá nas escrituras não apenas a simplicidade do plano da salvação mas a parte que o arrependimento desempenha na salvação da alma Consideraremos a palavra arrependimento Essa doutrina do arrependimento tem sido tremendamente prejudicada pelo conceito errôneo alimentado pela maioria dos homens Pois quanto a palavra arrependimento é usada traz a mente do indivíduo comum A ideia de tristeza pelo pecado Geralmente lhe ocorre a imagem de alguém em cuja face corre lágrimas de remorso e cujos lábios proferem promessas de mudanças e um voto de jamais cair no mesmo pecado E essa tristeza pelo pecado é geralmente chamada de arrependimento Entretanto está mais longe do conceito da palavra de Deus do que essa ideia de arrependimento significar tristeza pelo pecado Na palavra de Deus descobrimos que a palavra traduzida por arrependimento quer dizer mudanças de ideia Significa literalmente virar Trata-se de uma volta muito mais mental do que física Uma mudança de rumo Mudança de direção Mudança de atitude Este é o significado da palavra Assim, tal mudança de ideia Como prescrevem as escrituras Quando falam de arrependimento Pode trazer tristeza pelo pecado Mas será a consequência de alguém Ter visto o seu pecado A luz da santidade de Deus E ter mudado de ideia Louvado seja o nome do Senhor Em atitude A relação dele mesmo O Senhor nos dá uma ideia clara Do conceito do arrependimento Nesta palavra de Mateus capítulo 21 Versículo de 28 a 30 Lemos Um homem tinha dois filhos Chegando-se ao primeiro disse Filho, vai hoje trabalhar na vinha Ele respondeu Sim, Senhor Porém não foi Dirigindo-se ao segundo disse-lhe A mesma coisa Mas este respondeu Não quero Depois arrependido Foi Nesta parábola O segundo Que tinha recebido a ordem De ir trabalhar na vinha E disse não quero Depois se arrependeu Que fez então? Mudou de ideia Ele negou-se a atender a ordem de seu pai Se conformou com ela Essa mudança de ideia Nada mais, nada menos é Do que arrependimento Em segundo Timóteo capítulo 2 Versículo 24 e 25 Encontramos o objeto particular Que produz o arrependimento Paulo escreve Ora, é necessário De acordo com o segundo Timóteo capítulo 4 Versículo 2 A medida que o servo de Deus Ensina a sua palavra A verdade que ele apresenta Será introduzida pelo Espírito Na mente do ouvinte E a atitude dele Irá modificar-se Segundo a verdade A ele apresentada Louvado seja Deus Esta mudança no modo de pensar A respeito da verdade Revelada pela palavra de Deus É chamada em segundo Timóteo capítulo 2 Versículo 25 De arrependimento A salvação será precedida pelo arrependimento Aquele que se volta para Deus Aceita seu julgamento sobre o pecado Aceita o fato de que necessita de um salvador Aceita o fato de sua culpa E de sua perdição sem Cristo E a realidade do seu desamparo Afasta-se assim da sua autorretidão Na qual confiava De suas boas obras E de sua igreja Como meio de obter a salvação Voltando-se para o Senhor Jesus Cristo Aceitando o fato do julgamento de Deus Sobre o pecado Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo E recebendo assim Jesus Cristo como seu salvador Pela fé Como aquele sobre quem recaiu A sentença que cabia a ele como pecador Em muitas ocasiões Eu tive o privilégio De abrir a palavra de Deus Diante dos homens e mulheres Afim de mostrar-lhes Que estavam perdidos E na ação de Deus Por causa da sua injustiça Mas que Deus lhe oferece salvação Através de Jesus Cristo E tenho tido a alegria de ouvi-los dizer Aceito a Jesus Cristo como meu salvador pessoal Quase invariavelmente A emoção é tão grande Que a pessoa não pode refelhar as lágrimas Que lhe vem os olhos Ao sentir-se maravilhado De pertencer à família de Deus A salvação vem pela fé Glória a Deus Ela não depende da tristeza pelo pecado Mas da fé no Senhor Jesus Cristo Que se ofereceu como sacrifício Pelos pecados do mundo Louvado seja o nome do Senhor Se Cristo não é o seu salvador A salvação independe de qualquer experiência Em que você extingue suas emoções Com o fim de entristecer-se pelos seus pecados Mas glória a Deus Depende isto sim De uma mudança de opinião Você o rejeitou Você o refudiou Confiou em suas próprias obras Suas obras de justiça Pare um pouco agora E pense no seu futuro Confesse-o agora nesta hora Jesus Cristo como seu salvador E tenha uma esperança feliz Em uma eternidade sem fim Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém Evangelho de São João Capítulo 3 Versículo 3 Jesus respondeu e disse-lhes Na verdade Na verdade te digo Que aquele que não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Tema de nossa mensagem Regeneração Dentre as muitas experiências De um homem na vida Aqui certamente melhores Recordações lhe traz E se destaca entre todas É a do momento em que o primeiro filho Lhe é colocado nos braços Ele segura aquela criatura tão pequenina Olha para aquele rostinho vermelho Enrugado Choroso e diz É meu Quantos sonhos Esperanças Desejos e ambições Enchem o coração do pai Naquele momento O pastor tem repetidamente O privilégio de ir ao hospital Onde nasceu uma criança E quase sem exceção Depois de falar com os pais do bebê O pai lhe diz Venha até o berçário Quero mostrar-lhes meu filho Exibindo toda a sua alegria de pai Nunca nos cansamos De admirar o milagre do nascimento Ao contrário Maravilhamos-nos cada vez mais Com o milagre de uma nova vida Que vem ao mundo Os céus nunca cessam de se maravilhar Louvar e agradecer ao Deus da criação E o Deus da recriação Pelo milagre do novo nascimento Nosso Senhor Jesus Cristo Falando a Nicodemus disse Importa-vos nascer de novo O apóstolo em Tito capítulo 3 E versículo 5 afirmou Não por obra de justiça praticada por nós Mas segundo a sua misericórdia Ele nos salvou Mediante o lavar regenerador E renovador do Espírito Santo O novo nascimento de João 3 É chamado de regeneração Em Tito 3 e 5 A mesma verdade nos é apresentada Sobre um outro termo E em Efésios 2 e 1 Onde o apóstolo diz Ele vos deu vida Estando vós mortos em vossos delitos E pecados As palavras da vida Ou vivificar Tem o mesmo conceito Que nascer de novo Ou regeneração A palavra de Deus Frequentemente faz referência Aqueles que são filhos de Deus Em 1 João 3 lemos Amados Agora somos filhos de Deus E ainda não se manifestou O que haveremos de ser Versículo 2 Vê de que com grande amor Nos tem concedido o Pai Ao ponto de sermos chamados Filhos de Deus Versículo 1 E nós o somos Diz o apóstolo Louvado seja Deus E quando é feita Alguma referência Aqueles que nasceram Da família de Deus Como seus filhos As escrituras Empregam O mesmo conceito básico Usado por Jesus Cristo Quando Jesus Cristo falou A Nicodemus Importa-vos Nascer de novo Em 2 Coríntios 5 E 17 lemos Se alguém está em Cristo É nova criatura Assim Que falemos Sobre nascer de novo Novo nascimento Regeneração Vivificação Tornar vivo Filho de Deus Ou nova criatura Todas essas palavras Trazem a nossa mente O milagre do novo nascimento E é este milagre do novo nascimento Que queremos considerar Quando usamos o termo doutrinal Regeneração A palavra regeneração É latina E significa Renascer Nascer de novo Ser gerado outra vez E mesmo que haja alguma dúvida Sobre a significação Da palavra regeneração Não deverá haver Nenhuma Sobre a expressão Nascer de novo Nascer outra vez Ou novo nascimento Quem nasce neste mundo Nasce espiritualmente morto Precisa por isso Nascer outra vez De um novo pai Em uma nova família Se quiser ter a vida eterna E se tornar um filho de Deus Louvado seja Deus Todas as pessoas Exceto Adão Vieram a este mundo De um mesmo modo Pelo mesmo nascimento Este é o resultado Da concepção Pelo qual Os pais transmitem A criatura A sua natureza A vida que eles mesmos Já possuem Se vamos nascer Da família de Deus Isto deve dar-se Através do milagre De um novo nascimento De um novo pai Que pode concedernos Uma nova natureza Para que possamos ser feitos Filhos de Deus Louvado seja o nome do Senhor Creio que estes fatos Que estamos apresentando São bastante desconhecidos Pois não há verdade Mais importante Do que esta afirmada Por Cristo Anicodemos Importa-vos Nascer de novo Vejamos agora Algumas passagens Das escrituras sagradas Que enfatizam Diferentes aspectos Desta verdade Para que você possa compreender A complexibilidade Deste milagre O novo nascimento Louvado seja Deus O milagre deste nascimento É um milagre complexo Aquilo que recebemos Com tanta naturalidade É a manifestação Da excelsa grandeza Do poder E sabedoria de Deus No primeiro capítulo Do evangelho de João Versículos 12 e 13 Nós lemos A todos Quanto receberam Deus deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus A saber Aos que crerem No seu nome Os quais não nasceram No sangue Nem da vontade Da carne Nem da vontade Do homem Mas de Deus Note que no versículo 13 Deixando de lado Ideias intercaladas Ou subordinadas João afirma Os quais nasceram De Deus E nesta frase Nascidos de Deus A ênfase é colocada No autor Do novo nascimento Deus é o autor Do plano da salvação O apóstolo Paulo Escrevendo Em 1 Coríntios Capítulo 1 Verso 30 Nos recorda Que Cristo É a sabedoria de Deus Glória ao nome do Senhor Em Romano No capítulo 3 Verso 26 Ele nos diz Que a salvação A nós é oferecida Em Jesus Cristo E é a manifestação Da sabedoria de Deus Pois Deus encontrou A solução Para o problema De como ser justo E ao mesmo tempo Fazer justiça Ao ímpio O autor De nossa salvação É um Deus Cheio de sabedoria A salvação Não foi resultado De uma reflexão Tardia Como se depois Do homem pecar Deus descobrisse Um meio De remendar Uma brecha Em seu plano Mas a salvação Foi ordenada Foi ordenada em Cristo Antes do princípio Dos tempos Fomos escolhidos Em Cristo Diz a Bíblia Paulo nos fala Em Efésios 1 e 4 Antes da fundação Do mundo Afim de que Deus Pudesse manifestar Sua graça e amor Misericórdia Sabedoria Justiça Gerado Sua própria salvação O homem morto Em transgressão Não tinha desejo De Deus Agora Afim de que os céus Pudessem ser habitados Por toda a eternidade Pelos seus filhos Deus planejou E providenciou O milagre Do novo nascimento Ele mandou o Espírito Realizar o trabalho Deu-nos o seu filho Para que ele pudesse Suprir a base Para a salvação Pelo derramamento Do seu sangue E nos deu a palavra Afim de que pudéssemos Conhecer o filho E assim pela fé Alcançar O milagre Do novo nascimento E agora Meu prezado ouvinte Falo-lhe diretamente A você Você já nasceu De novo Já foi regenerado Você já se tornou Filho de Deus Se não Faça-o agora Eu quero orar por você E também por sua salvação Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém